Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui em mais um podcast, vamos conversar aqui sobre coisas de WoWzinho, Blizzard, muitas coisinhas aqui legais, batutinhas, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, espero que encontre vocês bem. Creamizinha, tá bem, Creamy? Ah, claro que eu tô bem, e vocês? Tudo bom, beleza. Creamy, vamos logo direto ao assunto, que hoje tá todo mundo meio corrido, tem mensagenzinhas do pessoal, não? Como é que é? Tem, um monte de pessoa falou que o Eitrid que foi pra Daranor em vez do Saurfang pra ajudar a pegar os Magar. Muito obrigada a quem corrigiu a gente, lembra que no último podcast... Sim, sim. Também falou que era o Saurfang, então. Um pessoal também disse, eu não tô falando o nome porque foi coisas repetidas. A Riot tem já experiência com competitivo, e ela tá fazendo o que ela já sabe, e alguns funcionários da Riot eram da Blizzard, então... É isso. Agora a Blizzard quer entrar no competitivo, só que ela meio que não sabe, não tem tanta experiência como a Riot. Ah, não. Discordo. Discordo veementemente disso, velho. Ela precisa de liga competitivo desde a época do StarCraft, é o primeiro jogo competitivo da história do jogo. Verdade que não foi ela que iniciou as organizações e tudo mais, mas ela vem coordenando isso há bastante tempo. Não ouvi falar que a Riot sai só por causa do League of Legends. Não. É porque é um evento muito grande. Você já viu como que é o competitivo do League of Legends? Cara, para e pesquisa. Pra quem não concorda com o que eu tô falando, depois para e olha o que acontece na Coreia em volta dos eventos da Coreia. Você acha que a televisão na campeonato de videogame é novo? Não. Você tem canais na Coreia específicos destinados a isso. O que a League of Legends fez foi pegar esse modelo inicial do StarCraft, pra transmissão e organização de eventos e tudo mais, e transformar, e usar isso... É quase que a mesma fórmula. A questão é que o público cresceu muito recentemente, e o LoL, pelo menos pra muita gente, né? Não pra mim, eu não sou tão fã assim do jogo, é um jogo que tem um apelo maior do que o StarCraft. Mas qualquer pessoa que vim falar que a Blizzard não sabe organizar competitivo de videogame, e que a Riot tem mais experiência que a Blizzard, desculpa, você tá errado. Isso é ponto simples, esquece. Não tem argumento aí. Não tem argumento. É só você pesquisar um pouquinho sobre a história de esportes, e você vai ver que você tá errado. Não tem muito o que discutir nesse sentido. Os campeonatos de StarCraft acontecem há mais de 20, 30 anos. Não sei agora quanto tempo tem que o StarCraft saiu. Tô velho, então não sei. Mas o fato é que a Blizzard é, sim, pioneira nesse campo. Foi ela que, enfim, botou a comunidade dela pra funcionar. O próprio modelo de jogo do LoL saiu do WarCraft. Então, sinto muito, mas esse papo da Riot tem muito mais experiência. Não tem, velho. A Riot só foi desenvolver um jogo que tem um apelo muito grande, com uma audiência muito grande, e aí potencializou essa coisa em cima de um modelo de competitivo que a Blizzard desenvolveu há 20 anos atrás. As arenas são muito parecidas com as arenas do StarCraft, que você via lá de trás. Depois do competitivo de StarCraft, o primeiro jogo, se eu não me engano, que começou com esportes, começou a crescer muito, foi o Counter-Strike, não foi o LoL. Então a Riot não é nem pioneira de nada nesse sentido. Ela só pegou os modelos existentes e criou um pra ela, em cima da coisa. O público vem do tipo e qualidade do jogo, que eles roubaram do Dota. O público jogava a Dota, não queria mais jogar o Dota 1, por algum motivo, e tal. Saiu o LoL, foi num período de hiato, o final do Warcraft 3, já não tinha mais suporte. O Dota já não estava mais tendo atualização de patch para melhorar a qualidade do jogo e tudo mais. E aí o LoL lançou e roubou uma fatia enorme do mercado, e aí veio a Twitch. Tudo isso potencializou o crescimento desses campeonatos do LoL, e do LoL propriamente dito. Não é só a Riot que fez isso. Tem os créditos dela, sem dúvida. Mas não é só a Riot. Não, mas não é pioneira nem nada, só que é o maior. Agora. De novo, enfim. Eu expliquei o porquê que é o maior. Não é porque a Riot é melhor ou superior, ou alguma coisa assim, é porque ela pegou a onda na hora certa. Isso é normal. Eu não acho que ela... Mais experiência eles não têm. Fato, não tem. Eles estão nesse mercado há muito menos tempo do que várias outras empresas, a Blizzard sendo uma delas. O que mais criemi? Nihalatotep, o caos rastejante, é uma divindade maligna no universo fictício do Nitro Ficthulo, que é do HP Lovecraft. E também é o nome do Arloque Voidelf do Bruno Alexandre. Ah, não sabia que era do Caof Cthulhu. É, é porque eu falei semana passada... Sim, eu lembro. O faraó louco, Nihalatotep. Então. É uma divindade. Hum, que interessante. Não sabia. Obrigado, seu lindo. Mais alguma coisinha? Muito obrigada por todos os podcasts, ou podcasts, pelos comentários. E sim, dessa vez eu fui um... É que algumas pessoas marcaram a parte que eu falei para ter uma classe para duas... Uma espectra das classes diferentes, né? Então, eu fui na onda e fui bem longe. É. Ainda acho que pode acontecer. Coja, se tivesse casinha, vai ter a nova profissão de marceneiro ou artesão? Eu acho que nenhuma das duas, porque a Blizzard estava tirando profissões nesse sentido, né? Ela tirou o... Tudo bem que vai ser uma coisa totalmente diferente, aonde você pode criar em cima, mas eu acho que se vier o housing, ainda não vai vir com profissões. Eu acho que ainda vai vir uma coisa ainda meio cru, que eles estão experimentando. É algo experimental. Para depois ver se vai ter isso. Eu acho que não teria, não. Eu acho que se eles forem colocar alguma coisa craftada de profissão, eles vão se aproveitar das profissões de india. Tipo, Tailoring, por exemplo, vai poder fazer tapetes, cortina, essas coisas. Aí você pega a letterwork, pode fazer, sei lá, couro de uma poltrona, esse tipo de coisa. É, faz mais sentido. Acho mais fácil ser assim, porque eles criarem uma profissão nova que só vai fazer isso. Você tem cadeiras de ferro para você fazer, o joalheria vai fazer os enfeites da casa. É, o engineer faz os aparelhos domésticos lá, o aparelho de transmog, o aparelho de não sei o quê. Seria algo nesse sentido, acho. Eu também acho que é possível isso. Acho que é mais válido. O The Oregon perguntou, falem do, quer dizer, falou, falem do transmog de recrute um amigo, do explorador da Liga dos Exploradores. Não. É bonito, prova. É bonito, é. É bacana, mas frustrante. É isso. É, não tem muito. Eu não vou recrutar um amigo, porque todos meus amigos que gostam de WoW já jogam WoW, então... Tipo, pra mim é impossível conseguir, apesar de eu jogar WoW há muito tempo. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu não gosto quando eles põem no jogo. Tipo, você põe num sistema que não é acessível a todo mundo. Fazer o quê? Muito obrigada de novo pelos comentários. E tem um pessoal que tava com o Temujin, que... Em relação ao cara do... Que processou a Blizzard. Inclusive, ele ia processar outras pessoas também. Quem processou a Blizzard? O cara que foi banido sem usar bot. Mas ele processou, não? Não sei se ele processou. Eu falei disso no último patch? Foi? Não, a gente conversou, mas o que a gente conversou é que tinha no contrato dele que ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Nada sobre processo. Nem tô sabendo se ele processou ele. A gente não tava falando do cara da Coreia lá? Sim, sim. É, então. O cara de Hong Kong. Hong Kong, aliás. Eu confundi as bolas. Desculpa. Tá, que susto. Ué, eu tomei uma posição aqui que eu não sabia. É que eu tô lendo rápido. Eu juntei dois comentários. Go, go, go. Vai lá. Mas é isso. O pessoal tá com você em relação ao cara da Coreia. Hong Kong. É. E é isso, gente. Boa. Muito obrigada pelos comentários. Obrigada também quem falou que gosta da minha voz. Eu tô feliz. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Muito bom. Muito bom, muito bom, bom, bom. Creamy, antes da gente continuar, e pra não deixar no final que eu sei que você vai esquecer, fala sobre o que você queria falar do desenho, do sorteio e tudo mais. Ah, é, pessoal. Quem participou do sorteio já vai lá na página que já vai ter saído o resultado, tá? Eu vou dar até quarta-feira, até o dia que sair o podcast, pra vocês irem lá. Não vou deixar, tipo, ah, responda aí um dia. Não, vou deixar até quarta, que vai sair até as seis, então, até quinta. Não, pode que sair às oito agora. Às oito? Quarta-feira às oito, exato. Então vou deixar até quinta-feira, meia-noite, tá? Tá bom. Legal. Ótimo. E é isso, obrigada. De nada. Vamos lá. O que que temos pra falar de legal essa semana? Nessa semana tiveram coisinhas interessantes, muito legais. Os leaks estão cada vez maiores. Se andou acompanhando alguma coisa, temos gente de vazamento. Eu vi que saiu a confirmação, entre aspas, do Diablo 4, depois que a gente gravou o podcast, né? A revista alemã, parece. Isso. Que publicou, falando da arte do Diablo 1, 2, 3 e 4. Isso, exatamente. Então, mas fica mais forte ainda, né? A noção de Diablo 4 vai sair. Isso. Teve o vazamento do Shadowlands lá, que o pessoal agora tá mais empolguroso. Teve mais um ano de... É, não, o último que teve foi do cara lá vendendo camiseta, com fotos do Leech King, mas aquelas fotos estão meio estranhas, sei lá. O Akana postou no grupo. Hoje de manhã, hoje de manhã, tipo, oito horas da manhã, ESPN.com. ESPN.com, tá? Não é Kotaku, não é GameSpot, não é nada. Tweetou, fez uma matéria falando sobre Overwatch 2.0 ser PV. Que saíram mais leaks, não sei o que. Inclusive, eu vou deixar a matéria na descrição deste vídeo, pra quem quiser ver. Então, parece que o Overwatch 2 é aquela coisa que a gente já tinha falado, que não é que eles vão matar o competitivo, eles vão fazer um 2.0, o 2.0 parece que vai ser só PVE mesmo, e vai ser baseado em Unreal Engine 4. Sério? Às vezes a gente vai usar uma Engine 3rd Party? Não, é o que eles estão falando, não tenho certeza, né? Isso não faz nenhum sentido. Às vezes a gente costuma fazer as Engines dele mesmo, e ele já tem a Engine do Overwatch. Mas você viu a imagem que eu soltei lá no grupo do Lúcio, totalmente realista, e da Tracer mais realista? Eu não gosto dessa ideia. Não, eu não vi, cara, porque eu realmente não tive tempo de parar pra ficar olhando essas coisas. Não, não tem problema. Mandei lá no grupo, eu mando aí pro... Eu mandei lá no grupo da guilda do Man of Mayhem, mas eu mando pra você ver aí. Uma sugestão que eu pude... Pro podcast, e pra gente poder ter o acesso mais fácil, eu diria, as coisas, depois cria no seu Discord, e põe um ranking pra mim, pra crime, sei lá, pra poder acessar o canal, pra gente ficar botando esses links no Discord, que fica mais fácil a gente ver, ao invés de botar no chat geral, porque lá tem muita coisa. Não, tudo bem. Beleza. E eu não tô no grupo da guilda. Verdade. Não, é verdade, eu sei disso. É, que eu imaginei que a crime tava vendo. Não é porque não que é. Ah, brincadeira. É, então teve isso, eu mandei lá no grupo, na gravações do podcast, pra você ver. Tá mais realista, tá mais bonito, não sei se isso, né, o pessoal tá falando que isso é Unreal Engine 4, não sei se pode ter sido algum fã que fez isso também. Não sei se é real ou não, mas não me parece o modus operandi da Blizzard. Não, também não, também. Eu concordo totalmente, entendeu? Mas é isso que veio, né? Nós estamos a menos de uma semana agora da BlizzCon. BlizzCon acontece agora dia 1 e 2. Ah, não tá mais uma coisa. Para, a Cris tá com a mesma cara que ela tem. Não, ela tá bem mais bonita, tá bem mais real. E o Lúcio também. Tá mais trabalhada a imagem. É, exato. Tá trabalhada. Ainda é o mesmo look cartunescozinho e tal, não tem nada de... Quando você falou realista, eu achei que eles tinham feito, tipo, foto, tá ligado? Não, não, desculpa. Eu não falei foto realista, mas você tem razão. Não, é bem... É bem incrível essas imagens, eu acho. Estão bem bonitas. Então, eu acho que a maior coisa foi a ESPN soltar, ESPN.com, entendeu? Fala, Cris, você ia falar alguma coisa. O que eles mudaram, pelo meu ver, que eu não jogo muito Overwatch, tá, gente? Eu só tô dando minha opinião. É que eles mudaram as texturas... É. Eles mudaram as texturas do cabelo e dos pelinhos, né? Que no caso do Lúcio, a sobrancelha e o cavanhaque, e deram uma melhorada na pele, que não parece plástico, igual todos os personagens do Overwatch. E no caso da Tracer, tem mais tipos de textura diferente do que só no meio do jogo. Sabe o que isso lembra? Parece que é um CG. Ah, entendi. Como se ele tivesse feito uma Cinematic e tirado uma imagem da Cinematic. Isso. Eu, assim, eu só não acredito a parte do Unreal Engine 4. Eu acho muito difícil a Blizzard se comprometer a usar a engine de outra pessoa, sendo que ela já tem na casa, né, uma engine pronta. Sim, eles criam, né, as deles, é que nem você falou. Sai mais caro, ela fica com o rabo preto, né? Vai ter que pagar royalties pro cara... Não, porque é um Unreal Engine, a Epic tá... Disponibilizando. Tanto de graça, praticamente, pra todo mundo. Tanto que você disponibiliza o seu jogo dentro da plataforma dela. Tem essa também. Eles vão vender o Overwatch dentro da Epic Store? Não acredito. Eu acho que... Eles vão querer dar comissão pra outro, sendo que eles têm a engine em casa, né? Não sei. Acho difícil. Mas pode ser, eu posso estar errado. E pro outro, teve algum novo? Não, né? Não, só saiu aquelas imagens do Lich King, Bolvar, não sei o quê, que a gente já tinha falado sobre isso, mas o pessoal tá criando teorias em cima disso, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, eu nem... Na verdade, só que realmente queria passar por cima disso aqui no podcast, porque não tem muito o que acrescentar. A gente já falou bastante disso no podcast passado, a gente falou... Fez bastante buchetagem. E não tem muito o que falar. Acho que o que a gente pode falar é o patch 8.3 e o novo RNG, né? Que eles estão trazendo. Que eles mutaram o Titanford, todo mundo reclama do Titanford, mas eles estão trazendo o RNG. Por um sistema pior! Yes! É, exatamente. Então, temos de... como eu sei que você gosta de falar e explicar essas coisas, e você deve ter lido isso a princípio, será que você pode dar uma pincelada pra quem tá escutando a gente? Vamos lá! No próximo patch, a gente não vai ter mais Titanford, né? Os últimos itens que vão ter Titanford ou Warford dedicados a eles são itens de conteúdo antigos. Por exemplo, a raid que a gente tem agora, Eternal Palace, a raid anterior, BOD, vão ser... Esses lugares vão ter Titanforge, os Warfronts antigos vão ter Titanforge e tudo mais, mas tudo capado em 455, se eu não me engano, de Tendero. Não vai passar disso, que é o que tem hoje. É o cap que tem hoje, acho que é 455. A partir do próximo patch, eles estão substituindo esse sistema por um sistema de corrompido, ou seja, toda vez que você peça, pega uma peça, um item, tem a chance desse item ser corrompido. O que é o corrompido? O corrompido, ele vai adicionar um efeito ao seu item, pode ser 4% a mais de dano críticos, sei lá, 4% a mais de mastery, enfim, 6% a mais de vida, enfim, são vários efeitos, eu não vou lembrar todos aqui agora para ficar falando, então, como exemplo, já serviu. Esse é o lado positivo, só que junto com esse lado positivo, você ganha um pouco de corrupção. E aí, conforme você vai subindo a quantidade de corrupção que você tem, ou seja, quanto mais itens corrompidos você equipa, né, para ganhar esses benefícios e esses que eles dão, você vai ficando mais corrupto e aí você ganha os debuffs equivalentes ao seu nível de corrupção, né, o primeiro debuff é um negócio que... Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta até para o pessoal que tiver dúvida, esses atributos que vão ganhar 4% de crítico ou 4% de aceleração é RNG, ou seja, eu posso pegar a mesma peça duas vezes com... você vai pegar duas vezes o mesmo bracer, ele pode ter dois efeitos diferentes. Tá bom. Então é... Ah, todo bracer... Esse bracer sempre vai procar quando tiver o corrompido crítico, esse sempre vai procar mais reis. Não. Todos os itens, pelo que eu entendi e pelo que eu vi... Vão ter RNG também. Tem RNG, pode vir qualquer um dos efeitos. Tem o... a questão do... e aí quando você pega o corrompido, né, quando você vai subindo, se eu não me engano, o primeiro efeito vem quando você chegar a 20 de corrupção, esse primeiro efeito... e aí depois a cada 10, se eu não me engano, você ganha um efeito novo de debuff. Quando você tem chance... Tipo, o primeiro nível é quando você tem... Quando você leva dano, qualquer dano, você tem chance de ficar slow por X por cento. E eu acho que esse... Por 5 segundos. É. É vinculado à quantidade de corrupção que você tem. Ou seja, se você tem 17% de corrupção, você vai ficar 17% mais dentro. Se você tem 20%, 20%, 30%, 30%, durante os 5 segundos que o Kujo falou. O segundo nível, se eu não me engano, é a Void Zone, que dá mais dano quanto mais corrupção você tem. A Void Zone é... Durante o combate, N... Tipo, a qualquer momento, pelo que eu entendi, pode aparecer uma... Fogo no chão e você tem que sair correndo dele. Isso é horrível pra qualquer um que raida. Se você parar pra pensar, é péssimo. Mas enfim, isso pode acontecer e você toma mais dano quanto mais corrupção você tem. O terceiro nível é o que tem chance de spawnar um edge aleatório, tipo um bichinho do Void que vem correndo atrás de você. Deve ser... Eu não vi o modelo, mas deve ser um daqueles faceless pequenininhos, sabe? Ele deve vir correndo atrás de você ou um tentáculozinho, alguma coisa nesse sentido. E o último de todos é o que aumenta a quantidade de dano que você toma e reduz a quantidade de healing que você recebe. Que delícia, cara! É o pior de todos e quanto mais corrupto você tem mais... Tipo, no PTR, se eu não me engano, tinha gente que tava, tipo, toma 99% a mais de dano e reduz 99% do healing recebido. Era alguma coisa assim. Obviamente, você não vai sair equipando tudo que é corrupto. O problema que eu vejo por trás disso é que, assim, eu, Temujin, que leio, pesquisa e corro atrás, enfim, gosto de entender como o jogo funciona e quero saber como é que o jogo funciona e quero otimizar meu personagem, sei que eu não vou poder sair equipando essas porcarias todas pra ficar com 5 mil de corrupção e não sei o quê. O cara no vão... Que não lê? Que não lê, não conhece, sabe? Ele vai pegar essa porrada de item com um monte de efeito legal, vai equipar e ele vai começar a morrer toda hora e não vai saber exatamente o porquê até que, enfim, eventualmente... Até a hora que o pessoal invita ele pra uma party e tudo mais, é, alguma coisa... Veja o item dele e quique ele automaticamente. É, pode ser isso também, tipo, mas ele vai parar pra, tipo, eventualmente ele vai parar e ver, eu imagino que ele tá com 4 debuffs e que esses debuffs são ruins pra ele. Enfim, é... Seguindo com a coisa toda, qual que é o principal problema disso tudo? É... Você não resolve o problema do Titanforging, você amplia ele, porque agora, além de você ter... Ah, tem outra coisa também, você pode limpar a corrupção de qualquer item, de graça. Você só tem que ir lá no Magni ou na Mother, não sei qual dos dois que vai fazer, e aí lá no Coração, né, de Azeroth, e você limpa ele. É... Qual foi a desculpa que eles usaram? Não lembro. É, eu não lembro se foi o Ian ou se ainda era o Gross Collar quando eles fizeram isso, mas eu acho que era o Ian já. A ideia toda de você ter item sem proxy de gema e sem ter tantos encantamentos pra fazer, era justamente pra você não ter que ir na cidade pra botar a gema e encantar pra poder usar o item. E é justamente o que você vai ter que fazer se você pegar um item corrompido, por exemplo. Vai ter que parar a raid e ir até a Mother tirar a corrupção. É, sabe, é um puta upgrade e tudo mais, tá, beleza, vamos lá na Mother pra tirar a corrupção. Para todo mundo, espera aí, 24 pessoas esperem aí o cara. É estúpido, isso é estúpido. O efeito, aí entra no problema da RNG. Você pode pegar um item ótimo pra você, excelente, e aí esse é o pior caso de todos, tá, o item é excelente pra você, tipo, é o melhor trinca que te dá raid, mas o efeito de corrupção que ele dá é horrível. Por exemplo, Master pra um shaman elemental. É péssimo, você não quer Master. E o item te dá lá mais 4% de Master e essa quantidade de Master com a corrupção que você tem vai dar um efeito negativo que você não quer. Nesse caso, especificamente, você tem que ir lá pra limpar a porcaria do item, porque, né, você não vai ficar com o efeito ruim de graça se você não quer o status que o próprio deu pra você. E aí, enfim, para e pensa isso acontecendo com todos os 20 players da raid e a cada boss que você mata, né? Não todos não, porque, digamos, cada boss hoje em dia droga 5, 6 itens, alguma coisa assim, uma raid de 20 pessoas, mais ou menos isso, sei lá, 4, 5, não sei. É um verdadeiro pé no saco. Pra dungeon não pesar tanto, porque na dungeon, principalmente a Mythica Plus, que é o que o pessoal farma mais, né? Você só pega item no final e a dungeon tem um esquema de ser bem mais rápido você ficar até o final da dungeon com isso, acho que, sem equipar o seu item novo, mesmo se você fazer uma Mythica Zero, não é tão ruim, você consegue fazer isso tranquilo. A merda fica mesmo por questões de raid. Você tem que parar, porque hoje em dia você tem sempre alguém na raid que pode quebrar um galho, fazer um encantamento, ou cortar uma gema, alguma coisa assim. Esse coisa não, apesar de ser de graça, você tem que ir lá na mada. E aí entra o maior problema, mas isso a gente até corrigiu, que é a quantidade de corrupção por item, porque era random também. Tipo, você podia pegar dois bracers, os dois te davam um efeito de 4% de crítico, mas um te dava dois de corrupção e o outro te dava seis, por exemplo. Eu não sei quais eram os números exatos, mas a quantidade de corrupção por item tava variando também, além do proc. Ou seja, você podia pegar o melhor bracers de todos, com status perfeito, você quer que o melhor proc tem, mas ele dá tipo 20 de corrupção pra você. Ou seja, é inviável. E aí a ideia toda é botar a gente de novo com esses itens, e essa corrupção toda, a ideia toda é colocar a gente de novo na esteira, pra correr, corre-corre, não chega em lugar nenhum, pra farmar a capa, porque a capa vai dar counter um pouco dessa corrupção também, parece. As essências novas que tão vindo no patch, se não me engano, você pode equipar, quando você equipar uma delas no major slot, aquele principal. No cenário, a capa 375, ela tira 95% da corrupção. Não, mas não é, eu acho que não funciona dessa mesma forma. Não, também acho que não, mas... Senão a capa resolve o problema no primeiro dia, a capa 375 ou 475? 475, desculpa. Ah, tá. Ok, aí é mais... É 475. É a capa máxima, né? É, é o máximo. É, tá, no máximo, beleza, aí eu acredito que seja verdade. Mas parece que no início do patch, você vai equipar um ou dois itens no máximo, você vai conseguir sem ter efeitos que sejam ruins demais pra você. Aham. E aí você, enfim, vai usar a capa pra combater essa corrupção, você vai ter essa essência, que se eu não me engano, a essência te tira 10 do total de corrupção que você tem no nível 1, que é o que eles estão testando no PTR, não sei se eles já estão com a época pra testar, o que eu vi é que tira 10. Quando você equipa lá no meio de um slot, e é isso, é um verdadeiro cassino de novo, de exemplo de Brent Gear que o povo reclamava, de ficar comprando com as pérolas, esse aqui é pra ter o soque, bem-vindo a um Brent Gear piorado. É um Brent Gear misturado com Titan Forging, é assim, os caras conseguiram juntar o pior dos dois num só. Ficou bacana, os caras resolveram realmente cagar na cabeça do povo. É isso. E é engraçado, né, eles terem feito isso depois de tanta gente pedir, ó, não façam esse tipo de coisa, não estamos gostando. Uma coisa que, aliás, você tá jogando PTR, não tá? Bem pouco. Testou algumas vezes. Depois, então, durante essa maneira, você pode até comentar como uma, enfim, uma observação no próximo podcast. Quando você puder entrar no PTR, ver se vai ter um sistema tipo Bent Gear de novo pra esses itens corrompidos. Porque no PTR, pelo que eu sei, tem um vendorzinho que você pode comprar. Tem um vendor lá no Magni. Por isso que você quer, mas eu acho que esse cara é tipo aquele, o Call Vendor, né? Tipo... Não, 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 não. Eu não acredito que eles vão plantar um NPC pra vender igual o Bent Gear vendia. É o seguinte, eu logo agora no PTR, enquanto a gente vai conversando aqui, isso não tem problema. Eu logo agora, porque eu lembro que tinha, que tinha, tem dois vendedores. falando sobre a Zohorifix Vision, tinham dois vendedores no PTR que eles vendem Gear, tanto é que eu falei, olha, vai dar pra comprar Gear 400 e tanto ou não sei o que. Eu tinha feito esse comentário aqui, independente das coisas que você tem. Mas de qualquer maneira eu tô logando aqui e a gente vai falando e aí eu falo pra vocês. Tanto é que você precisava ter um número X de essências que você vai conseguir, se eu não me engano, fazendo as invasões. Você vai trocar. Então eles vão vender, aparentemente. Então eles vão vender. Vão, mas eu já confirmo isso. A gente vai falando quanto isso daí é ruim a princípio, de novo, pros jogadores, porque eles pediram pra esse tipo de coisa não ter e a Blizzard está trazendo. Eu não entendo porque eles estão fazendo isso. Não é porque eles querem deixar o máximo de pessoas logadas no jogo? Mas, tipo, isso é desnecessário, porque, por exemplo, eu até entendo o argumento disso aí, mas o máximo de pessoas vão ficar logadas no jogo enquanto elas estiverem gostando do seu jogo. A gear no WoW hoje é tão random, mas tão random, que, tipo, você não sabe o nome dos itens. Qual é o nome? Pode repetir? O nível, os itens no WoW são tão aleatórios, tão sem sentido, tão genéricos, eu diria até, você não sabe nem o nome dos itens mais. Eu lembro que antigamente quando eu jogava, tipo, pega aí, Leet King, Cataclism, lá atrás, né? Volta no tempo aí. Enquanto a gear era um pouco mais simples, eu sabia o nome da minha arma, Bastion Slot, eu sabia. Hoje em dia eu não vou lembrar mais todas elas. Faz, o quê? Dez anos isso? Mas eu sabia o nome dos itens que eu queria e por que eu queria e eu sabia dizer... Hoje em dia eu tenho a arma X, Titan Forge, não sei das quantas. Não é nem Titan Forge, a arma não pode Titan Forge já, é só Warfare. Ó, aqui ó, aonde ficavam os vendedores não estão mais aqui no Coisa do Azeroth. Eu vou ver se tem, se eles estão aqui dentro da câmara em algum lugar, mas a princípio não foi tirado. Interessante, eu não sei, eu não vi como é que vai funcionar a questão de se vai ter um vendedor ou não, por isso que eu te perguntei. Mas com relação a gear, eu queria muito que a gear fosse mais simples de novo. Tipo, eu não incomodo de ter que fazer um encante de todas as minhas peças, eu não me incomodo de botar a gema em algumas peças específicas, que pra mim é o modelo que eles deviam voltar a usar. Não tem porquê não ser assim, tipo, cada, tipo, digamos, sei lá, todos os bracers, todas as luvas e todas as calças vão ter uma gema, por exemplo. Ou os dois anéis sempre vão ter gemas. Sabe, não faz sentido você ter essa aleatoriedade de proc, de não sei o que, papapá. Faz um sistema mais simples, não tem porquê, tipo, eu vou continuar correndo atrás das coisas e eu vou querer continuar. Pegar o bisguia antigamente não era fácil, tipo, você não pegava, tipo, bisguia, você só costumava pegar no final do tier, tipo, tá acabando coisa, você já farmou aquilo ali até não aguentar mais e aí você pegava o bisguia. Bisguia, se você tivesse muita sorte, você conseguia mais cedo, mas eu, pelo menos na época, se eu tinha um personagem que já tava com muita gear que não precisava de nada, eu ia com o alt, tipo, eu queria fazer com o meu alt também, eu tinha, na época eu tinha uns três ou quatro altos, eu tinha o MDK, tinha o Meiji, tinha, tô lembrando do Lit King, tinha mais um, não lembro agora qual personagem era. Enfim, eu tinha uns três ou quatro personagens, meu shaman era meu main e eu corri atrás das coisas com os meus altzinhos, devagarzinho pelos altos, mas eu tinha tempo de fazer isso com os altos. Hoje eu tô raidando em duas guilds, né, eu tenho o meu druida e tenho o meu shaman. O druida raida de final de semana, uma guilda mais casual e o shaman raida num grupo mais sério que faz mítico, enfim, que tá tentando limpar esse tier antes do próximo patch. Eu não tenho mais tempo de farmar artifact power no druida, eu não consigo mais. A verdade é que agora a gente já tá no meio pro final do patch, desse patch atual, então o nível do neck dos dois estão bem próximos, tudo mais, papapá. Mas, por exemplo, no druida, eu não farmei as gear benshik, nem a pau, não vou fazer de novo, sabe? Aquela coisa, você ficar comprando aquele monte de itenzinho pra procar, pra vir com o socket do jeito certo, pra poder, né, upar depois ainda, gastar aquele monte de pérola pra usar o... não dá pra fazer essa imagem de um personagem, a meu ver, né, você ter dois, três personagens assim, é impossível. Então, é frustrante, eu acho, um pouco. Não sei se vocês concordam comigo. Não é um pouco, é muito frustrante, porque eu, por exemplo, eu tenho muito de coisa pra fazer, eu nem uma mítica da semana tô conseguindo fazer. às vezes eu logo pra ter um... fazer alguma world quest rapidinho, mas eu também não tô raidando mítico, né? Inclusive, uma coisa interessante pra vocês, a gente conseguiu matar o primeiro boss do mítico com 18 pessoas, porque tá fácil. Ó. Né? Então, quem quiser, tá? Farmar, né? É, quem quiser farmar o primeiro boss, não tá difícil, tá, gente? O segundo boss também quase foi com 18 pessoas, só que acabou o tempo da raid e o pessoal saiu. Mas, tipo, é muito... Tá fácil. Só que eu não tô conseguindo fazer as outras coisas na semana. Eu não tô conseguindo fazer a mítica, eu não tô conseguindo fazer muitas world quests, porque eu tenho minha vida, né? Então, é complicado ir. Eu sei que, antigamente, quando eu litiquinha essas coisas, eu não tinha tanta coisa pra fazer. Só que, eu não lembro de ser tanto farm assim, farm de gear, farm de coisa e ainda é tudo muito específico. Tem que cair uma gear X do negócio X. Isso é muito random. Quer dizer, você não vai numa raid e espera que caia daquele boss. Você vai numa raid que espera que caia daquele boss e, se tiver proc, melhor ainda. Só isso. E as míticas. É assim, vamos... Só pra esclarecer, eu vim lá no Magni. Tinham dois vendors, se quiser, depois até pego o vídeo e mostro pra vocês. Tiraram os vendors e aí eu vim pra Udum. E o Udum, parece que tem um vendor aqui, mas ele não tá vendendo equipamento, não tá vendendo nada, mas é um vendor que a única coisa que ele tá vendendo é um único item, que é um intendente de Udum, que é uma receita de contrato de Udum pra você aumentar a reputação. Só. Não tem nada de vendor de equipamento, nem nada. E tem as missões aqui de Udum pra fazer o assalto de Udum. Só. Então, a princípio, vamos partir que não vai ser vendido nada. As gears, você não vai conseguir gear de nenhum outro jeito, a não ser que você farme mesmo. Entendeu? Você não vai conseguir pegar item pra trocar por gear ou qualquer coisa que nem o Temujin tá falando das Benedict Armors. que hoje em dia são as pérolas. Mas, de qualquer maneira, eu vou ficar entrando no PTR pra ver se vai aparecer alguma coisa. Na verdade, eu tô entrando no PTR, mas eu estou evitando de fazer as coisas em inglês pra poder fazer em português. O pessoal vê. O pessoal, às vezes, quer ler, quer fazer algum tipo de coisa. Tanto é que eu já tô com a missão pra fazer a primeira parte do Magni, a primeira parte da missão do Magni, e ela... não comecei a fazer porque ela tá totalmente em inglês. Esse tipo de coisa. eu tô aqui parado, né? Tava parado na frente do Anduin, onde tem aqui um spoiler, né? Já soltei, mas não... O pessoal vai acabar vendo, que é o Bane, ele tá aqui como embaixador da Horda. Esse tipo de coisa, mas, a princípio, não tem nenhum vendor aqui. Então, vamos partir do princípio que você não vai conseguir comprar nada. o que eu acho estranho, porque, de novo, eu vi lá as armaduras e você precisava comprar item que era que você fazia do... das missões do assalto mesmo. Mas, beleza, não tem crise. Mas não era porque era uma versão antiga do PTR? Sim, pode ser. Houveram duas atualizações depois disso. É uma versão antiga do PTR, também. Pode ser que esses itens ainda não conseguiam. Uma coisa que eles acabaram de adicionar que eu acabei de pegar, eles criaram uma bag que você pode ficar pegando que caem itens da Raid. Então, eu peguei o arco da Raid já, que tem dois olhos. Acabei de pegar o arco. Me dá 15 de corrupção. E eu, com a capa lendária, não limpo a corrupção. Minha capa tá 465 aqui no PTR. Eu não aumentei ela. Então, você não limpou a corrupção. Tava lá marcando que eu estava com corrupção. É, não sei como é que vai funcionar exatamente esse sistema ainda não. Eu só acho que do jeito que tá, tá ruim. Tá muito ruim. A questão do Proc Random é horrível. Eu não entendo por que a Bracer precisa fazer isso. Era melhor eles definirem. Ah, esse Bracer, a partir desse patch, vai dropar com esse efeito. Escolhe algumas peças específicas, sabe? Não precisam ser todos os Bracers que tem um efeito, entendeu? Mas, ah, esse Bracer vai ter esse efeito. Ah, esse aqui vai ter esse aqui. Esse vai ter aquele. Blá, 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 blá. E as pessoas vão escolher, se adaptar e vão perseguir. Os itens que eles querem, sabe? Você ter essa aleatoriedade que agora, por exemplo, do jeito que tá, eu vou ter que, digamos, se eu não me engano, em tal da GORE, ter um Bracer meio que dropa com crítico e versatilidade, que são os dois melhores atributos pra Charmão Elemental. Eu vou ter que farmar esse Bracer, e aí quando ele dropar, eu vou ter que dar a sorte dele dropar com o proc que eu quero, né? Ou provavelmente, pela forma como o Elemental tá funcionando hoje, vai ter que ser esse Bracer com crítico Versa com dano de crítico extra. É o item que eu vou precisar. E aí eu vou precisar de dano de crítico extra em todos os itens que eu puder pegar, né? Isso. Ah, e tem os... Ah, é! Tem outra coisa pior ainda, coisa também. É. Além disso, existem tiers de proc. Tipo, Titanforge, ele pode procar vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, certo? Esses efeitos podem trocar em 3 tiers diferentes também, pode ser menor, médio ou grande. Ou seja, ele pode te dar 4%, 8% ou 16% de crítico, por exemplo. No Promen's não são esses os números, mas é um exemplo de como pode acontecer. E aí, esses dentro de cada tier vão te dar corrupção maior, né? Ou menor, porque eles vão fixar, a quantidade de corrupção em cada tier vai ser fixa. Tipo, o menor sempre vai dar 4%, o outro vai dar 8% e o outro vai dar 16%. Vai ser sempre valor fixado agora, eles vão voltar atrás nesse fator rango. Mas ainda tem esse efeito também, tipo, agora, uff, ai meu Deus do céu, eu não consigo pensar, nem como alguém achou que isso era uma boa ideia. Dentro do Bracer que você quer, mesmo que ele proque com o efeito que você quer, ele pode procar um efeito menor. Então você quer pegar algo de efeito maior. Que maravilha! E dá dor de cabeça só de pensar, cara. Eu sinceramente não entendi. Tá, tipo, vamos lá. Não, é sério, você falou um monte de palavras e, tipo, você quer um Bracer, Creamy? E aí digamos que o seu melhor status é versatilidade pra tankar. Tá bom. Tá? E aí tem um efeito que dá versatilidade extra dentro desses próx do corrupto aí. Beleza? Beleza. Dentro desse efeito, existem 3 níveis de poder desse efeito procar no seu Bracer. Ou seja, você pode pegar um Bracer que te dá 4% a mais de versatilidade, o mesmo Bracer pode vir com 6% a mais de versatilidade, e o mesmo Bracer pode vir com 8% a mais de versatilidade. Entendeu? Tá. Você pode pegar o mesmo item com 3 efeitos que você quer, mas você não vai querer o menor, você quer o maior. Você pode pegar 3 itens em 445, 455, 475. É. Entendeu? Você vai ter que ficar, tipo, o item level agora é fixo. O item level não muda por causa do corrupção. Ele vai ser sempre, se eu não me engano, o cap do próximo é 470, 470, não. 455, eu acho, que é o cap? Não. Acho que sim. Não sei. Tem um cap, os itens são capados em um nível, tá? Mas o proc de corrupção pode vir qualquer um dos 3 níveis do proc de corrupção. Então, eu fico cansado só de pensar. Tipo, é super random. Você não tem como dizer, tipo, da onde vem o que você quer, é... Sabe? É, você não tem. Você vai ter que farmar, e aí, tipo, você quer o seu... Isso torna nenhum item vira best slot de jeito nenhum. Porque, tipo, se você pegou o Bracer com os melhores atributos pra você em tal lugar, você pega ele nesse lugar aqui. O Bracer com os seus melhores atributos. Mas aí você pega... Ah, e Socrates de gema não existem mais. Então, os Geocrafter aí abraçam a galera. Nossa, velho. Jura que eles fizeram isso? É, bem isso. Pelo que... Até agora, pelo que tá sendo feito no PTR, não tem mais prop de gema. Ah, Fê. Meu Deus, que posta. Então, tipo... Então, tipo, se você tem o seu Bracer, o melhor Bracer que você pode pegar dentro da Dungeon Tal, você vai farmar aquele Bracer lá, e você pega aquele Bracer lá. Beleza. Só que aí dropa um Bracer que dropa os atributos contrários pra você, só que ele vem com um proc maior de crítico damage, que é o que você quer. E aí, qual é o melhor? Fala pra mim. Provavelmente é o que tem o proc, mas... Sabe? Por que isso? Tipo, não faz sentido. Explica pra mim. Por que isso? É o Cassino Simulator. Pois é, sabe? Aí você tem que ir lá no Raid Bots pra simular o seu personagem, pra ver se tá certo ou se não tá, se vai ser isso mesmo, se não vai ser... Sabe? Desnecessário. Altamente desnecessário. Eu realmente não vejo como isso pode ter sido uma boa ideia. Tipo, na reunião... Tá bom, se eu sou o Ian Hasikostas e eu tô na reunião e que alguém teve essa ideia, eu juro que eu jogo a caneta que eu tô segurando na cabeça do maluco. Olha, e se foi ele que teve a ideia? Pior ainda, velho. Ai, meu Deus. Eu até gosto do Ian. Acho que ele é um cara que tá tentando fazer o bem, mas pelo amor de Deus, cara. Ótimo isso. Eu até gosto do Ian. É. Eu não consigo entender qual é o raciocínio que eles estão tentando seguir pra coisa. Tipo, o clássico tá aí. O clássico saiu. O pessoal tá adorando a simplicidade do clássico. Sabe? Sim, tem muita coisa pra formar. O grind é horrível, a gameplay é péssima e tudo mais, mas é simples. Ah, o axe lá do Scarlet Monastery é bom. É o melhor axe que você pode pegar se você for um warrior até, sei lá, que ponto do jogo. Não lembro mais. Então, vamos formar Scarlet Monastery até pegar o axe. Não importa se eu vou ter que fazer aquela danha 80 vezes. Não importa. Não é o axe que pega lá é a ombreira, não é? Eu sei que agora que liberou Dire Maus você tem que fazer aquela Kel Dazar sei lá qual é o nome da espada que senão você não consegue tancar. Tem uma espada que você precisa fazer todo o tanque. É, Kel Dalar. É, Kel Dalar. Isso não é verdade, mas tudo bem. Você consegue tancar sem ela. Mas é realmente ela é a best slot pra tanque até ter a Thunderfury. Se bem que se tiver a Thunderfury e a Blast Blade of the Wind Seeker no jogo já, ela é melhor. É, ela é melhor. mas aí você tem que farmar, né, ela. Não é, você não pega assim. Não, não tem cor. Aí você tem que dropar o... As duas partes. As duas partes e depois ainda conseguir torne, conseguir fazer uma super chain quest lá que você level high level e tudo bem. A Kel Dalar é mais ou menos a mesma coisa. Poxa, não era fácil de pegar, se eu não me engano. Mas ela é mais simples. Provável. Enfim, mas era um sistema simplificado e você tinha objetivos, você tem objetivos claros e é... Tipo, ele lembra mais um RPG do que um cassino, como o Koja falou. Tipo, é um RPG, esse item é esse item. Foda-se o resto, sabe? Eu quero aquela espada, daquele maluco ali, porque, pô, ela é perfeita pra mim. Ela tem... Nem que tenha uma... Seja um item que tem chance de proc, igual o staff lá do Shrine of the Storm, né, o staff de Kessler, que eu não lembro o nome dele agora. Sabe o que que eu imagino quando... Quando tem isso? Quem jogou AD&D vai entender o que eu tô falando e quem mestrou AD&D vai entender o que eu tô falando. Quando você pega o livro do mestre de AD&D e você vai selecionar itens mágicos pras pessoas, tem lá espada. Aí ele fala assim, joga um D100. Aí você joga um D100, aí saiu lá, espada, curta. Aí joga outro D100 pra ver o segundo efeito. Parece que, meu, cada vez é isso, entendeu? Tipo, vai dropar pra você, jogam vários D100 dentro de uma tabela pra ver qual é o efeito. Aí isso pode ser uma coisa totalmente cagada como pode ser uma coisa totalmente maravilhosa, entendeu? Essa é a sensação que me dá, que ele tá jogando a AD&D e o mestre tá se divertindo e dando risada. Caralho, olha isso, os caras vão enfrentar o boss aqui, vão se matar e vai cair uma espada, uma daga vorpal que só pode ser usada por anões que são canhotos e fazem o cosplay de saci pererê. Entendeu? É bem esse o sentimento que a gente tem. Sabe, não tem porquê, não tem porquê. Eu não entendo esse sistema. Eu já não entendi o Tata Forge, isso me parece pior ainda. Eu realmente não... A decepção é grande. Eu espero realmente que o feedback do PTR pros caras seja... Tipo, pelo amor de Deus, não faz isso e eles escutem, porque a gente já pediu pra tirar o Tata Forge do jogo um bilhão de vezes e eles não escutaram. Agora, acho que é a primeira tentativa que eles vão fazer, só que por uma coisa pior ainda. É tipo aquela coisa, né? Lembra daquele meme? Você gosta disso? Então a gente colocou isso nisso pra você ter mais isso enquanto você faz isso. Lembra desse meme? É tipo isso. Você gosta do seu RNG? Então a gente botou um RNG dentro do seu RNG pra você poder pegar o RNG enquanto você tem a RNG. É bem esse o sentimento que a gente tem. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Eu já tô ventilando frustrações, então pode falar à vontade. Mas tipo, você não acha que eles estão fazendo isso por causa dos players casuais? Que não tem como fazer raid mítica ou sei lá, até uma heróica? Que não tem como se dedicar a três ou dois dias por semana pra fazer isso? Mas isso prejudica todo mundo, Creamy. Porque quando você tinha os itens best em slot, você tinha ranks, né? Ah, eu preciso primeiro pegar esse item pra depois ir pra este item e por último pegar esse. Agora você não tem mais isso. Entendeu? E a prova... Se o cara joga menos... Imagina você, pode jogar só duas horas por dia. Você dropou o item mais cagado possível pro seu personagem. Só que ele tem o item level alto. Você que só joga casualmente, você vai equipar por causa do item level. O que me incomoda, Creamy, no Titanforge não é o fato do Titanforge existir. Tá? O cara que faz LFR e pega item level 455, não é por isso que me incomoda. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é eu, o Temujin, tô fazendo raid mítica, tô fazendo mítica mais 10, que é o que eles resolveram botar o cap, né? Dungeon Mítica mais 10, que é o que eles resolveram botar o cap de gear. E ainda assim, eu não consigo pegar a gear boa, sabe? A melhor gear possível do jogo. Eu ainda tenho que dar sorte de, tipo, eu tô fazendo o conteúdo mais difícil e ainda assim eu não pego a gear que é a melhor possível. Eu tenho que dar sorte de quando eu matar o boss tal, o item vai dropar e além dele dropar ele tem que dar Titan Forge 3 vezes pra eu poder pegar ele no cap de item level, entendeu? Pra eu ter o melhor trinket que o xamã pode ter, eu tenho que matar o Behemoth no mítico e torcer pra ele trocar 3 vezes o Titan Forge. Eu tenho o item de level 445. Eu estaria super feliz se fosse só isso, acabou. Sabe, por mim, o Titan Forge, se ele for existir, ele tinha que ser capado no item level do mítico, 445. Ponto, acabou. E gema, slot de gema tinha que ser fixo. Tal, tal, tal tipo de item vai ter gema. Tal, tal, tal não vai ter. Acabou, sabe? Capa com o Proc, você resolve o problema de Geocrafter, que eles vão voltar a ter um mercado definido, né? Tipo, ah, pra cada player que tá jogando, raidando, fazendo dungeon e tudo mais, a gente vai vender aí 4, 5 gemas por semana, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Não sei quantas vezes ele vai trocar de item desses slots possíveis, entendeu? E você volta a ter um nível certo de tipo, ah, é aqui que a gente tem que chegar. Beleza, então se a gente chegou aqui, tá bom. Porque eles falaram em entrevistas há um tempo atrás que eles não se incomodavam, né? Em que as pessoas entrassem no jogo deles, jogassem um pouquinho e saíssem. Tem uma entrevista do Ian Razicostas falando isso. eu sei que tem, eu não vou lembrar em qual delas for. Então esse papo da métrica de ah, tem que ter mais gente online mais tempo, não é coerente com o discurso deles. Não seria novidade, mas, enfim. Não é coerente. É completamente incoerente com o que eles estão, né, fazendo. Então, acredito eu que o jogo estaria em um estado mais saudável, principalmente nessa parte, se o processo de equipar e pegar a guia e tudo mais fosse mais semelhante a um RPG do que é hoje. Pode explicar? Existem loot tables definidas, tipo, os bosses vão dropar esses itens e esses itens funcionam assim. Acabou. Sabe? Foi pra você ter algo pra correr atrás. É, a melhor espada que você pode ter leva três meses farmando coisa, não importa. Vai falar três meses. Você vai conseguir ter a melhor espada. três meses você vai ter essa espada. Ou você tem uma definição assim, tipo, você leva tanto tempo pra farmar isso, porque você precisa de tantos cooldowns semanais, você precisa disso, disso, tem que craftar tal, 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 tal item, blá, 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 mas no final você tem a sua espada. Ou então você tem o item dropar pronto do boss. Ah, essa aqui é a espada que você quer? Dropa desse boss, vai lá e mata ele tantas vezes quanto você precisar. Pode ser de raid, que aí você vai tentar lá uma vez por semana, você vai lá e vai matar o boss. Mas quando você pegar a sua espada, você pegou a sua espada, acabou, sabe? Você tem ela. E aí, nos tios de dificuldade, heroico, mítico e normal, beleza, aí você pode botar um item level maior pra cada um, aí não me incomoda tanto. Porque até você tem que, eu acho, dar uma recompensa apropriada pra quem tá fazendo um conteúdo mais difícil. Pra quem tá abaixo disso, pra quem tá farmando heroico, pra quem tá farmando normal, até o próprio look for high. Eu não me incomodo de ter esse proc alucinante de, ah, procovite e ter levels acima do nível base, né? Eu não me incomodo do cara que tá fazendo um conteúdo mais fácil pegar gear boa. O meu problema não é esse. O meu problema é eu, que tô tentando fazer o mais difícil, não conseguir pegar a gear que eu quero, entendeu? E mesmo pra essas pessoas que estão fazendo esse conteúdo mais fácil, né? Eu acredito que você dá um cap menor de Titanforge, que eu já falei, acho que aqui não pode cair algumas vezes, tipo, ele proca duas vezes. Você vai ter, tem um item level base, né? Tipo, você tem lá a sua capa, a sua espada, a sua, não sei, e ele pode procar 10 item níveis acima do base. Ou seja, o herói que eu dou pra 430, você pode chegar a 440 com o proc de Warforge. Acabou ali, entendeu? E, além disso, por mim, eles voltariam com aquele sistema de upgrade, de item. A gente teve no Pandaria, se eu não me engano, a gente teve no Lit King, se eu não me engano, no Cataclid, mas acho que a gente não teve. Que sistema de upgrade? Que era que você, no Lit King, você farmava valor points, se eu não me engano, no final da expansão, e aí você ia lá e você upava o seu item num desses, desses vendorzinhos. Foi no Lit King que teve isso ou foi Cataclid de Pandaria? Acho que foi Cataclid de Pandaria, desculpa. No Pandaria, com certeza, teve. Você farmava valor points, e aí tinha um homem que você ia lá, conversava com ele, você botava o seu item e você gastava, acho que era mil valor points pra upar... Que é as Bendict Armors, com as pérolas. Você pode dar upgrade, né? É mais ou menos como funciona as Bents. Você pegava lá e você pagava, se eu não me engano, pro primeiro upgrade, você pagava 500 valor points e o segundo upgrade você pagava mil. Alguma coisa assim. Pra mim, esse sistema era muito melhor. E ele poderia ser implementado de novo. Mas tem tanta coisa que era muito melhor, o pessoal sempre fala com saudosismo do reforger. Muita gente gostava de você poder reforjar os itens. Entendeu? Qualquer item, qualquer item era ótimo pra você. Tudo isso. Mas eles acabam mudando o termo, exatamente por algo que a gente estava conversando outro dia na live, que você falou, eles têm que fazer um jogo novo. E aí eles mudam pra esse tipo de coisa. E aí fica cagado. Entendeu? Então quando eles acham uma solução, algo de, nossa, todo mundo gostou, acabou a expansão, eles vão mudar todo o sistema pra poder justificar o valor que eles estão cobrando na nova expansão. Porque eles mudaram todo o sistema, porque vem mapas, vem isso, vem aquilo, e blá blá blá, entendeu? Sim, eu entendo isso. Mas eu acho que eles não precisam mudar o sistema de gear. Eu também acho que não precisa, mas eles mudam. O sistema de gear nunca precisou ser mudado. O que você precisa numa expansão do WoW, a meu ver, é conteúdo novo. Não a gear. A gear não precisa mudar, gente. É um RPG. RPG é RPG. Você começa seu RPG, você tem que progredir seu personagem. O que significa progredir seu personagem? Pegar a gear melhor. O que você tem que implementar no jogo, eu entendo você ter. Até o sistema de Azerita, o sistema de lendários e tudo mais, até isso eu entendo que venha e fale. Isso aí, beleza. Isso aí não é esse o problema que eu tenho. De você tentar implementar um sistema nesse sentido, novo, tem que ter errado. O meu problema é você ter em todas as suas peças de gear um sistema tão aleatório que você nunca consegue alcançar o seu objetivo, entendeu? Ah, eu quero ser o Xamã Elemental com a melhor gear que eu posso ter no BFA. É impossível. É literalmente impossível, eu acho. Tem que rolar tanto dado certo pra você conseguir isso que deve ser quase que ganhar na Mega Sena. o nível de dificuldade de, entendeu, de trocar isso tudo que você precisa pra ter a melhor gear possível pro seu Xamã. Ou pro personagem que você quiser, entendeu? O meu problema é esse. Existem sistemas e sistemas de jogo. Eles tentarem atualizar coisas, tipo, como uma gear funciona, criar procs diferentes e ter ideias novas dentro de alguns itens pra você ter no jogo, como era, sei lá, os itens lendários antigos, como tinha algumas armas, até tem até hoje, algumas armas que tem efeitos especiais, um anel que tem uma corrupçãozinha, sabe, que, enfim, você escuta sussurros no seu chat. Esse tipo de coisa eu acho bacana. São sistemas bacaninhos e tudo mais. Mas você criar aleatoriedade por criar aleatoriedade sem motivo nenhum, que é o caso do Titanforge, não faz sentido. Não tem porquê, entendeu? Sim, eu compreendo, mas é que eu só tô te explicando e é como você disse, você compreende e entende, mas você não precisa aceitar. Eu também acho que eles não precisavam mexer nas gears, entendeu? Eu acho que já tiveram sistemas muito bons de gears que eles deixaram passar e eles estão pegando esses sistemas e modificando, só que toda vez que eles modificam fica uma coisa meio cagada, que nem você tava falando aí do sistema de você pagar pela gear pra dar uma melhoradinha nela, aí eu falei, ah, mas isso é a Bendy Gear agora. É, foi o que eles fizeram, só que você tem que farmar a pérola, entendeu? Mudou, não é mais ponto de bravura, não é ponto de honra, não é ponto de dominação, não é ponto de nada. É pérola, é um terceiro escopo novo que na hora que acabar essa expansão vai deixar de ser usado, que só vai servir pra Narjatar, entendeu? É, pois é, tipo, esse trabalho todo que eu tive com a Bendy Gear pro próximo patch é completamente irrelevante, ele não serve pra nada. Tipo, você ainda tem essa, se você tem um sistema de farm que você tá correndo atrás e que dá esse trabalho todo, pelo menos faz ele durar a expansão inteira. Tipo, eu farmei, eu peguei o item, ele tem que ser relevante pelo menos até a próxima expansão. Mas não, a Gear Bendy que eu tenho e que eu uso pra raidar hoje, né, que me deu esse trabalho todo pra farmar, quando eu botar o pé dentro da minha próxima raid, eu já tenho que ter itens pra substituir ela pra poder raidar lá, porque os efeitos param de funcionar, então ela deixa de ser melhor do que os itens padrão. Então, hoje eu tenho guardado na minha bag um monte de peça pra substituir essas benthics que eu tô usando agora pra raidar. Eu já consegui, graças a Deus, todas elas. Eu tenho uma bota sobrando, tenho um bracer, tenho uma luva, tenho cinto, acho que é isso que eu tô usando de print care, são essas quatro peças. Eu já tenho um de cada pra usar quando eu começar na próxima aula. Mas você entende o quão, tipo, o item passou a ser irrelevante de um patch pro outro. Sim. E dá um trabalho desgraçado pra você conseguir essa porcaria. Sim. Sabe? Tipo, no mínimo faz ele ser relevante durante mais tempo. Tipo, o conteúdo morre de um patch pro outro no WoW. Tipo, BOD, hoje, é completamente irrelevante pra todo mundo. Não faz sentido isso. Tipo, se você pegar, se você volta lá no... Vamos falar do clássico de novo. Se você volta no clássico do Leech King e tudo mais, a Mace de Udoar, por exemplo, no Kato King, a Valania lendária, que você dava um trabalhão do caramba pra pegar ela quando você era Hitler e a gente farmava enquanto a gente tava em ICC, a gente ainda tinha uma noite da semana pra farmar o Duar pra pegar a Mace pra alguns dos nossos dias. A gente ia pra lá pra fazer. Dava um trabalhão, era a guilda toda que trabalhava pra conseguir aquilo ali e tudo mais, papapá, mas a Mace foi até o final do ICC, você usou aquilo ali até o final do ICC. O staff no Cataclismo de Firelands pra Caster fosse farmada, um trabalho desgraçado. A adaga do Rogue também? É, as adagas do Rogue, mas a adaga do Rogue foi já no último tier, né? Sim, mas de qualquer maneira ela ainda ficou usual até o início do Pandaria. É. Você ter um item que te dá esse trabalho todo, tipo, deixa ele ser relevante até o final, sabe? Pô, eu diria que até, tipo, por conta, isso ia ter um efeito do Titanforge, eu acho, porque o item level dentro de um bracket, né, de guia, cresce tanto que você, a gente ganhou mais de 50 item levels nesse patch, não é? Não sei. BOD, o cap era 400, não era? 400, 415, não era BOD? Começou, BOD, Raider? É, 400. Começou 400, o herói que era 400, né? Pois é, a gente já tá em 455, nessa expansão, a gente subiu de 300, menos de 300, se eu não me engano, os verdinhos e tal, se eles pegam em quest, era 260 e pouco, nessa expansão, a gente foi de 270, 280 de 3 level, pra 455, é muita coisa, cara, por causa do Titanforge, eles tem que criar um gap tão grande dentro de um tier e do outro, pro Titanforge fazer sentido, que a coisa, sabe, tudo perde relevância, eu acho que eles podiam fazer uma coisa mais comedida, sabe? ao invés de você ter uma distância tão grande de item level entre as coisas e o outro, faz só 5, e remove o Titanforge e o Warforge, e aí você faz o tuning das dificuldades, de acordo com aquele item level um pouco menor, sabe? Você não vai ter 450 de item level, você vai ter, sei lá, o herói que tá dupando 430, se você tá fazendo isso, você vai ter 440, sabe? É menos um pouco a distância, sei lá, eu acho... É ruim, é ruim, toda essa aleatoriedade é ruim, não só pra gente, mas pro pessoal que é casual, porque assim, eles vão querer que pegue um item, sei lá, de item level mítico, raidando Looking for Hide, e eles vão esperar isso, vão esperar isso, e em teoria, no final, nunca chega, em teoria, né? Porque pra algumas pessoas, chega. É, acontece. Acontece, mas não é, meu Deus. O que deixa o cara mais frustrado ainda, eu diria, porque ele tá lá fazendo Looking for Hide dele, querendo pegar um item bom, e ele vê o coleguinha do lado pegar a arma que ele quer, arma não, que arma não dá. E ele manda mensagem, me dá, o cara fala não. Sem dúvida, vai mandar mensagem, pedindo toitado. Ah, tem isso também, né? Ô cara, você vai usar? Ô cara, eu preciso, ô cara, ô cara. É, a gente já falou um bocado disso, eu tô ficando frustrado com essa coisa, vamos mudar isso. Vamos? O que você quer falar? A gente pode falar da nova season de Midi Caboés. Então podemos. Vamos lá, falar o afixo novo, o teleporte, o Rogue. Que pra mim é o melhor de todos até hoje, entre os disponíveis. Parece que ele vai ser bem divertido, né? Porque ele te dá possibilidades infinitas de você jogar. E vai ser muito, acho que o MDI vai ser bem mais interessante por causa dele também. Porque as estratégias dentro de cada dungeon vão variar de forma absurda. Então, vamos lá, Temujin. Como é que é esse afixo? A gente falou, mas tem gente que não sabe. Vamos lá, você entra dentro da dungeon, né? Um dungeon mais 10, sempre é quando ele fica ativo. E dentro dessa dungeon vão ter quatro minibosses pra você lutar. Esses minibosses estão escondidos atrás de um pilarzinho, você tem que clicar, e aí você vai pro mundo das sombras ou sei lá como é que eles vão chamar esse mundo, não sei. E aí lá dentro vai ter esse miniboss pra você matar. O que acontece? Dentro desse mundo das sombras, você pode se deslocar pela dungeon do jeito que você quiser. Nada te impede, você não vai agrar mob nenhum, você não vai fazer nada. Então você... E quando você mata esse boss, ele cria um portal pro lugar onde você matou ele pra você passar pela Shadowlands. ou seja, digamos que você entrou ali em Atal Dazar e aí o primeiro pilar, o primeiro pilarzinho que você vai entrar tá logo ali na porta. Aí você clica nele e vai ter um miniboss. Se você pegar esse miniboss e for creteando ele pra matar ele dentro da sala do primeiro boss que você tem que matar da dungeon, você vai ter um portal que vai te ligar da entrada da dungeon até a sala desse primeiro boss. Sem agrar mob nenhum. Você clica no portal, vai pro mundo das sombras, vai correndo e sai no portal lá do outro lado. E os portais são intercalados, ou seja, você pode pegar um portal, são quatro portais total, né? Quatro, oito, né? Cada um vai dar dois. Então você vai ter oito portais que você pode entrar e sair à vontade. Você pode posicionar todos esses portais dentro da dungeon pra você poder se deslocar e planejar os trashs que você tá matando de acordo, né? Pra que você faça a dungeon inteira e não faça os pulls que você não quer fazer. E você não precisa de um rogue mais com cloak não sei das quantas que é o Shroud of Concealment. É. Com cloak pra você poder dar skip nos mods ou dos boss ou dos trashs ou uma poção de visibilidade ou coisa desse tipo. Eu achei super interessante o afixo. Eu acho que pra galera que joga tá fazendo aquelas míticas mais vinte e tantas hoje em dia que é o pessoal que faz MDI e tudo mais vai ser dos mais divertidos de assistir porque você vai ter variações de estratégia grandes até porque eles não costumam mostrar as táticas que cada um tá usando então acho que a surpresa no MDI de ter as várias posições diferentes de portávulas e tudo mais vão ser legais e é isso. Acho que vai ser do caramba. Ah, e tem outra coisa. Você pode optar por não matar nenhum desses bichos durante a dungeon. É uma possibilidade. A questão é que quando você não mata nenhum deles e eles não são particularmente difíceis de matar não, tá? Não tem nenhum mistério pra matar esses bichos. Eles só são, enfim tem um pouquinho mais de vida eles dão 2%, se eu não me engano de contribuição pro seu praxe obrigatório não é muito e eles tem uma mecânicazinha associada a eles eu não sei quais são todas elas mas eles tem uma mecânicazinha tipo ah, summonam uns bichinhos tem que matar e cada um tem uma tem uma tem uma poça spawnam uns vulcãozinhos enfim, esse tipo de coisa spawnam os tentáculos enfim cada um tem uma e tal você tem que lidar com essas mecânicas dele enquanto você mata esse bossinho e tal e se você não mata eles se você opta por fazer a dungeon a run normal eles não vão te afetar durante a dungeon inteira mas quando você chega no último boss e você puxa esse último boss você tem que matar ele e os 4 mobs vão estar ativos eles aparecem na sala desse último boss pra lutar com você também o que não torna a luta do último boss impossível ela fica mais difícil óbvio tem novas mecânicas dentro dela mas não é impossível então dá pra você fazer a dungeon dessa forma só tem que lidar com essas mecânicas desses mobs novos esse afixo vai aparecer a partir de algum nível ou é um afixo que é sorteado não, é a partir do nível 10 é a partir do 10 mais vai substituir vai substituir o qual que tá agora é, ele entra no lugar dos emissários do boss Andy lá, né que vem todo mundo todos os mortos voltam à vida não é isso? não é é não, não tá no boss Andy tá? não, não sei tô perguntando não sei o Temujim que faz mais limite não, ele tá no Begallen agora, cara é verdade é, das emissárias as manhãzinhas as manhãzinhas cada uma tem um é uma você fica ah, não sei tem mais mas não tá não tá agora não é o Bonsand é outro entendi é não é equivalente ao Bonsand que vem os mortos todos de volta é o mesmo tipo de afixo 10 mais e tem e é isso eu acho que vai ser super interessante vai ser super legal e vai ser hilariamente ruim pra quem não sabe o que tá fazendo quando pega esses bichos não sabe exatamente o que que tem você consegue ver os mobs ou seja vai ser obrigado a estudar um pouco mais a mecânica não, não nem acho nem acho que seja o caso mas tipo porque tipo você consegue quando você tá no mundo das sombras você consegue ver os mobs que estão lá de fora mas eles não conseguem te ver então você consegue navegar pela dungeon tranquilo sem coisa só que pra quem não sabe exatamente onde colocar os portais pra fazer os skips certos pode dar ruim pra caramba tipo você pode acabar tendo que matar mais coisas do que você deveria entendeu sim mas esse pessoal também não pode fazer igual fazia agora no agora não no bolsande juntar tudo no último boss matar assim já tem a porcentagem certa e juntar todo mundo no último boss só matar o boss e deixar o resto dos bichos por aí não eles aparecem automático no último boss se você não matar eles ah não vai indo não são quatro mobs tipo eles vão ter como é que eu chamo aquilo são obeliscos eu não lembro o nome é obelisco é obelisco é um obelisco vermelho roxo sei lá qual que é aquela cor que você chama não é ziggurati e aí você clica você clica nesse obelisco e você vai pra uma das sombras e aí tem o boss ali pra você matar se você não clica nesse obelisco e mata esses boss quando você puxa o último boss da dungeon eles aparecem automático na sala do boss entendeu aí spawnam os quatro beliscos e aí os boss saem de dentro pra te ajudar eles são obrigados eles são mandatórios pra você terminar a masmorra você pode optar em fazer durante a masmorra ou no final dela entendeu é eles vão aparecer não importa o que você faça mas é eu vi no acho que foi o preacher que eu vi fazendo um vídeo comentando a respeito disso acho que foi que ele fez a tal das ar mais doze se eu não me engano que é o equivalente a uma quinze hoje no live provavelmente quinze, dezesseis e eles tentaram fazer sem matar nenhum dos adds eles se prepararam até o jogo normal foram pro último boss e puxaram o último boss não foi uma grande complicação não apesar daquele boss ser um pé no saco aquelas aranhinhas aquelas coisas todas eles conseguiram fazer normal mas é um grupo com bastante guia que conhece bem o jogo e tudo mais eu acho que pra um grupo que não conhece o ideal vai ser você realmente fazer durante os bossinhos todos durante mesmo que você não leve o portal pra fazer skip nenhum sabe você entra mata o boss e sai você sumou no portal um do lado do outro ali não tem mistério sabe eu acho que o certo e o melhor pra quem não conhece vai ser fazer assim acho eu bem interessante muito bom isso aí eu realmente eu acho que isso daí vai dar um uma diferenciação na mítica porque você vai ver muita estratégia a gente já vê algumas estratégias diferentes mas você vai ver muita estratégia de skip o que o pessoal é engraçado o pessoal gosta de skipar o pessoal gosta de criar estratégia pra skip fazer coisas pra skip você vai matar packs de trash mais fáceis você não vai obrigatoriamente fazer aqueles são pé no saco de fazer é um skip então você tem que pensar no seu caminho de volta também tem essa questão tipo você não pode simplesmente caindo entre um ponto e outro você tem os outros quatro boss beleza tem mas funciona você fazer assim você vai conseguir pegar o outro boss a tempo de você entendeu tem todos esses fatores que você tem que levar em consideração em consideração e eu acho que você não pode simplesmente clicar em um dos obeliscos e você encontra todos os outros boss não quando você clica em um obeliscos você vai encontrar aquele boss e pra você matar os outros três você tem que ir nos outros três obeliscos acho que tem esse fator também você não pode simplesmente pensar que vai ser isso a gente vai pegar aqui e aí a gente usa nesse shadow lens aqui e você vai pegando os outros bosses e só vai abrindo os outros portais onde a gente quer acho que não vai ser assim que funciona e eu acho que eles vão aparecer em posições considerando como funciona o atual o afixo atual eu acho que eles vão funcionar de forma similar eu acho que a posição dele dentro das dungeons vai ser diferenciada pra semana pra semana não é da hora muito bom eu acho que vai ser realmente divertido precisa ver como é que isso vai ser na prática porque talvez seja divertido se você tiver um grupo que saiba fazer é se você não tem um grupo principalmente um tanque o tanque tem que saber o que ele está fazendo e aí é o tipo de coisa que costuma assustar as pessoas de tancar o tanque ser o líder o tanque vai ter que saber o que ele está fazendo qual é a rota que ele vai fazer planejar direitinho conhecer a dungeon e tudo mais se você pegar um tanque que não sabe fazer porque por mais que você seja um bom DPS e tudo mais ou um bom healer se você pega aqueles tanques cabeça dura que não sabe o que está fazendo e acha que ele vai meio que naquele modo só se vive uma vez tá ligado vou pegar isso aqui vou puxar pra lá vou sair fazendo o cara vai sair fazendo tudo errado e você como DPS não tem muito o que fazer pra corrigir não exatamente o tanque é o cara que dita o ritmo da dungeon ele já puxou pois é então já levou pro lugar errado pra quem tá apogando pra quem tá apogando vai ser bem complicado vai ter momentos de bastante frustração eu acho mas pra quem tem um grupinho pra fazer junto tipo de amigos e tudo mais e tá afim de aprender eu acho que vai ser bem legal esse afixo eu acho que você pelo contrário você vai ter gente suficiente pra você fazer mais até do que você imagina porque bem ou mal você tem o seu grupo de raid que faz mítica você tem pessoas conhecidas que sabem jogar conhecem entendeu no pior das hipotas vai todo mundo morrer a primeira segunda vez depois vão aprender tudo como é que faz e acabou entendeu pelo contrário eu acho que vai ser muito mais fácil exatamente pra quem tem grupo fazer e jogar do que quem não tem nada é que eu sou o tanque mais uma razão mas você tem uma vantagem uma vantagem é tem você tem você tem uma inteligência artificial chamada curo que joga do seu lado é verdade e ele vira e fala assim não Marie não é por aí é aqui você faz tal coisa não Marie é aqui é acolá não é então pronto viu tá ficar dando uma de migué aí falando que não não vai conseguir não sei o que vai conseguir fazer tudo tenho certeza é outra vantagem você tem você tá disposto a ouvir é então quando alguém te fala olha crime a gente vai fazer assim assim assado se você não entender e tem outro se você não entende você pergunta você fala pô mas como assim é assim ou daquele jeito entendeu é diferente do tanque só se vive uma vez bem diferente o tanque só se vive uma vez ele entra na dungeon ele já acha que sabe tudo ele não tá nem aí pro que o resto do grupo tá falando o healer dele fica sem mana e ele não tá nem aí ele continua puxando é o tanque iolo né sabe é o iolo só se vive uma vez é os iolo sabe esse tanque é horrível pra esse tipo de afixo porque acaba que dá errado entendeu mas enfim eu gostei da ideia do afixo acho que vai ser eu vi eu vi há muito tempo atrás na época do cataclisma que o pessoal fazia o seguinte no na competição de raid que era Firelands o pessoal pulava o primeiro boss uma não é uma raid é um é é um grupo eles pulavam o primeiro boss faziam todos tirando o aquele cara que tem que abaixar e subir depois da ponte e abriam o portal de Warlock e voltavam pra fazer o primeiro boss e com isso eles ganharam é imagino que vai ser mais rápidas as as míticas por causa dos portais sem dúvida isso e sem dúvida pros caras que né os pros vão lá que conhecem eu acho também que os caras vão começar a fazer tipo a tal das áreas em dois minutos tá ligado desse naipo exagerando pra fazer o ponto não não mas eu entendi tipo os caras vão conseguir fazer muito rápido e fácil é eu acho faz sentido sim o que mais meninos fala desculpa tem mais alguma coisa não porque o voltando ao comentário tipo que eles vão fazer com esse com esse afixo você pode fazer só os pulls fáceis são tantos portais são oito no total né pra você se deslocar pela dungeon se o cara sabe mapear direitinho a dungeon ele consegue esquipar todos os trash difíceis entendeu usando esses oito portais então eu acho que assim o problema aquele problema que eu comentei lá atrás com você eu não lembro se foi num podcast já ou se foi em algum outro acho que foi numa edge cache ainda no início do BFA que a gente fez alguns que eu falei da linearidade das dungeons achava as dungeons muito lineares é muito lineares cai por terra completamente com esse afixo eles vão poder fazer a dungeon da forma que eles quiserem do jeito que eles quiserem então o cara vai mapear a dungeon toda vai ver aqui olha esse pack vale a pena matar esse pack vale a pena matar esse pack vale a pena matar esse aqui não vale então a gente esquipa esse vale entendeu então eu acho que muda completamente a forma de enxergar a dungeon né e aí você põe os portais lá onde você quiser do jeito que você quiser e vai fazendo eu gosto muito desse afixo é na teoria ele tá bem divertido vamos ver o quanto isso vai ser divertido na prática fala Creamy você queria falar alguma coisa eu também acho divertido o que eu mais gostei até agora né não contando esse daí é o do bolsante mas porque você podia sei lá esquipar metade do mob e deixar o bolsante pro final quem não entendeu é tipo você matava todos os mobs necessários e quando ia vir o bolsante você matava primeiro o último boss e depois matava um bicho qualquer que ele não vinha com 100% sabe você evitava o 100% isso você evitava obrigada então eu acho que vai ser bem da hora esse novo porque você vai evitar também muitas coisas é eu tô esperando ver aqueles pools de trash gigantescos tá ligado tipo tem um portal aqui o outro ali aí o tanque pega o trash sai arrastando tudo até eu não sei o que mata as coisas todas aí pega o portal esquipa já direto pro boss já pega o outro portal eu acho que eles vão começar vão fazer tipo isso tá ligado eles vão matar todo o trash que eles precisam antes depois vão usar todos os portais pra ir em todos os bosses matar tudo rapidinho e chegar no último sabe vai ser a coisa a não ser que eles precisem do hero pra alguma coisa específica mas eu imagino que seja algo bem parecido com isso em algumas dungeons que os bosses são fáceis não precisa do hero pra nada específico sabe faz um pool gigante mata tudo que é trash com o hero depois vai pegando esses portais pra matar cada um dos bosses que põe os pés que são difíceis e acaba a dungeon acho que vai ser coisa desse na época que a gente vai ver que bom esperamos que sim que seja mais alguma coisa meninos ou vamos já finalizar dos horários com mim fechou fechou minha querida Creamy você quer mais alguma coisa? que eu lembre não ah fiquem ligados na BlizzCon gente que é daqui vai ser daqui dois dias semana que vem é porque o podcast vai ser na quarta-feira já sai já começa na sexta daqui dois dias verdade exatamente então vamos lá considerações finais Creamy começa por você sua linda muito obrigada gente que assistiu o podcast até agora muito obrigada pelos comentários também desculpa ter sido assim corrido nesse eu espero que vocês tenham gostado eu sou a crime do Trifoxes vocês podem me encontrar na página Trifoxes no tweet Trifoxes e no twitter Trifoxes é uma coisa interessante gente quem quiser me adicionar essas coisas segue a página sei lá segue o twitter tá não precisa vir no discord pra perguntar se quer amizade o meu discord eu nem vejo quem é meu amigo e eu ignoro metade dele então é isso gente vocês só fazem a crime se sentir mal por não aceitar vocês vocês não tem noção de como vocês fazem isso é fico chateada que eu não quero aceitar eu não posso aceitar as pessoas porque senão vai ficar cheio de pessoas que eu não conheço obrigada é isso vamos lá Temuca é valeu galera obrigado aí por escutar mais esse podcast lembra de se inscrever acionar o sininho enfim ajuda o Cojo pra gente continuar fazendo aqui os podcasts pra todo mundo se você puder se inscrever no canal lá com como é que chama virar membro né isso virar membro é dois reais por mês né Cojo três três reais três reais por mês pede aí eu pego o troco da padaria aí pra pagar aqui o membro um cara deu uma ideia muito boa ele falou que tem aquele negócio de perguntas e respostas do Google que eles pagam você faz três reais rapidinho naquilo e você pode usar aquilo pra pagar o membro entendeu aí isso também aí eu não sei como é que funciona esse negócio mas go 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 e é isso falou um grande abraço até semana que vem beleza meus queridos um beijo pra vocês obrigado eu vou finalizar aqui o podcast a gente se fala mais tarde beijoca tchau tchau e aí galera queria saber o que você achou você curtiu não curtiu não esquece de se inscrever deixar seu like ativar o sininho pra sempre receber os vídeos aqui do canal aproveita e deixa um comentário aqui embaixo quero saber a sua opinião ela é muito importante me ajuda a dar engajamento aqui no canal não esquece também que eu faço live stream as lives acontecem segunda sábado a partir das nove horas da noite na twitch.tv barra cojagamer de sábado quando dá eu faço sorteio quem ganha escolhe o prêmio pode ser 30 reais saldo battle.net subscrime do canal 30 dias Exitlag Exitlag é o melhor pingbuster no mercado o link está aqui na descrição deste vídeo você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código COJA você tem 15% de desconto utilize o código quantas vezes você quiser por último não menos importante o canal agora tem um botão membro clicando no botão você poderá patrocinar o canal e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente pra se tornar um patrocinador oficial do COJA patrocinando você recebe benefícios exclusivos para conhecê-los basta você clicar no botão membro lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo